Olha o Rapa! Olha o Rapa! Quem nunca viu o trabalho dos camelôs ser interrompido por esse grito? A bem da verdade, isso acontece até hoje. No entanto, eles antevêm o movimento da polícia e se comunicam pelos celulares. Utilizam a internet pra se proteger. Imagine você, amigo, amiga, ouvinte, se o Rapa bloqueasse o WhatsApp naquela região. Onde fosse fazer a fiscalização? Me dá até medo de pensar em escrever algo assim. Pois tem muito tiranete que não faz isso em penitenciária, mas não tem a menor sombra de dúvidas que faria com o trabalhador. Vimos acontecer na pandemia. Vendedor de frutas teve o carrinho e a mercadoria apreendida, sem a menor cerimônia. Teve uso de força e parte da população aplaudiu. Quem não aplaudiu se omitiu e estaria disposto até mesmo a entregar qualquer pessoa que saísse de casa pra trabalhar. O camelô é alguém que pertence à mesma sociedade que busca saciedade em consumir o seu bem-estar. A mesma entidade suprema, esse tal de bem-estar, serviu de desculpa para que se praticasse muita atrocidade. Por esse país enorme, vimos acontecer em muita cidade. Talvez meu amigo e amiga ouvinte não se lembre, mas um slogan que foi utilizado para a eleição do Nine Fingers, o Lulinha, Paz e Amor, foi a esperança venceu o medo. Não lembro disso com nenhuma satisfação, apenas para uma rápida reflexão. Durante a pandemia, o que vimos foi uma verdadeira anomia. O medo venceu qualquer esperança. A mídia massacrou o intelecto de muito ser, que até julgávamos inteligente. Teve muita perda, isso é realmente evidente. Mas digo sem medo de errar. A maior perda, o pior legado pra toda a humanidade, é que vimos se esvair, desaparecer, sumir, o último resquício de vontade, o último sopro de esperança do indivíduo, de lutar por sua liberdade. A aceitação de máscara e de vacina, sem dúvida, foi algo impressionante. Em completo contrassenso, a repugnância e a rejeição por qualquer medicação foi algo também impressionante. As vacinas rapidamente no imaginário, no inconsciente, fizeram toda a gente que se julgava inteligente, previdente, ciente, sã e decente, bradando que a ciência vence a própria medicina. Talvez, meio extasiados, nem percebemos, estávamos ocupados, imaginando uma saída. Não nos demos conta e agora estamos preocupados, pois são demais os avanços perpetrados, o fim da nossa liberdade. Primeiro foi a prisão de ativista. Ninguém disse nada, até a trataram como algum rélis vigarista. Então chegou a vez de outro alguém, dessa vez um jornalista. Mas ninguém deu conta, chamaram de blogueiro bolsonarista. Enfim chegou a vez do deputado, chamaram de aloprado, um boca suja, deseducado. O último, um advogado. Um senhor sexagenário, presidente de partido. Mas está tudo explicado. Não era o partido deles. Não se canse, ainda não acabou. Eles vieram avançando e até a minha hora chegou. Não fui preso, mas minha live, a plataforma também, já derrubou. Dessa vez não foi depois. Para tirar do ar, foi durante. Para tentar assustar aquilo que para eles não passa de sinal. Dizem que tentam avisar. Desmonetizaram na canetada um monte de gente que vive de informar. Precisa desse dinheiro para se sustentar. Tem forma, tem método, tem sistema e estratégia. É de noite e de dia. Segura que o rapa vem. Cuidado para não dormir na cela fria. Poderíamos chamar de sistema americano, já aconteceu antes. A América não é mais como antes. O que realmente importa é que não devemos nos dobrar. Caso contrário, acontecerá de novo. Não é preciso bancar o herói, muito menos o revolucionário. Mas, se tem uma coisa pela qual não deixarei de lutar, é pela liberdade. Custe o que custar. A América não é mais como antes. A América não é mais como antes. A América não é mais como antes. A América não é mais como antes.